E falando em oportunidade, a universidade abre inscrições para o vestibular, que tem mais de 950 vagas nos 45 cursos, entre eles a medicina. E o Alex Atanasio tem mais informações. As informações serão passadas então aqui pelo professor Alexandre Ribeiro, ele que é o coordenador da comissão do vestibular, que vai trazer todos os detalhes para nós, sobretudo do vestibular de medicina. Na verdade não é propriamente um vestibular. É isso mesmo que eu já vou começar perguntando para ele. Professor, o ingresso do estudante para o curso de medicina na PUC, como é que ele se dá? Na verdade é um vestibular, só que nós vamos usar a nota do Enem. O aluno que for se inscrever para o curso de medicina, só pode se inscrever com a nota do Enem de 2018. Porém, esse vestibular ele tem para vários outros cursos. Para outros cursos, o candidato pode se inscrever ou para usar a nota do Enem, tanto de 2010 a 2018, ou também para vir fazer a prova aqui na PUC, no dia 1º de fevereiro. Essas inscrições estão abertas? O estudante que está nos assistindo, como é que ele deve fazer para se inscrever? As inscrições estão abertas até o dia 30, quarta-feira, no site www.pucgoias.edu.br. O local de prova vai ser divulgado já na quinta-feira e as provas na sexta, dia 1º. O resultado do vestibular, para todos os cursos, independente de medicina ou não, se fez pela nota do Enem ou não, será publicado no dia 5 de fevereiro. Professor, o estudante que está nos assistindo, ele quer saber também o valor dessa taxa de inscrição, como é que é o procedimento, como é que ele emite e efetua o pagamento desse boleto? Ele pode, assim que concluir a inscrição, clicar lá para imprimir o boleto, ele gera o boleto, imprime o boleto e paga no valor de R$ 150,00 até o dia 30, quarta-feira. Ou também, a pessoa que já fez a inscrição e ainda não pagou, entrar no site, clicar em acompanhar minha inscrição e imprimir o boleto. Então, tudo pronto para sexta-feira. Sim, tudo pronto para sexta-feira e para receber os nossos estudantes aqui na PUC.